Tipo, às vezes gravava, às vezes não, né? Não era muito conhecida. Eu falei, quer saber? Eu vou desistir dessa carreira artística, que é mó vida de ilusão. Eu vou... E eu tava, tipo... Aí eu comecei a estudar terapia naturopata, me formei no yoga. Tipo, nada a ver, né? Eu falei, bom, vou largar dessa carreira artística e vou, tipo, procurar essas... Eu queria, assim, abrir um estúdio zen, com terapias holísticas. Fugir completamente, né? Desse mundo de ego, de tudo, né? Completamente oposto. E aí eu falei, bom, vou vender meu carro, vou pra Austrália e vou abrir meu estúdio lá, de yoga. Vou trabalhar com terapias naturais, tal. E aí eu fiz meu cabelo numa Páscoa. Fiz meu dread, que eu queria morar perto da natureza, tal. E meu pai, nossa, o que você tá fazendo? E esse cabelo de maconheira, tipo... Até meu próprio pai, tipo, com preconceito com meu cabelo e tal. Eu falei, cara, é o que eu quero. Tipo, eu preciso de um novo ciclo pra minha vida. Sabe quando você sente que você precisa de algo novo? Mas eu não sabia o que que era. E aí eles me ligaram, depois de umas duas semanas que eu fiz os dreads. Aí eles, ó, vai ter uma pegadinha aqui. E vai ter um concurso de pegadinhas. E cada humorista vai fazer um tema. E o carioca vai fazer uma mendiga. E eu falei, nossa, mendiga. Tá bom, né? Vamos aí. Achei que ia ser a última gravação da minha vida. E ali onde foi que tudo começou. Tipo, começou assim, pá, foi já estouro. Galera enlouquecida. Aí o pessoal já queria que eu fosse no domingo ao vivo. Eu falei, ó, eu tenho outros projetos, né? Eu vou embora do Brasil e tal. Eu acho que não me interessa mais. Porque não adianta eu ficar aqui de frila, né? Ou vocês me contratam mesmo. Ou, tipo, pra mim não interessa. Aí eles, não, beleza, vamos te contratar. Tipo, uma semana depois eu já estava com o contrato, com tudo. Meu, minha vida estourando, trabalhando pra caramba. Tipo, minha vida, assim, o pânico mudou minha vida. Completamente. Essa primeira gravação que você fez foi o que, exatamente? Foi lá perto da Praça da Cé, ali. A gente... Eles me soltaram na rua. Falei, ó, causa aí com a galera. Porque pânico é improviso, né? Não tem roteiro, não tem texto. Cada um faz o que quer e fala o que quer. E você sabe, você tinha pensado no que fazer, no que falar? Não, não tinha noção do que eu ia fazer. Não tinha noção do que eu ia falar. Falei, bom, vou me jogar aqui. E é isso. Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição. E fique agora com o restante do vídeo. E, cara, é meio que um... Era uma personagem da vida real. Porque, tipo, fazia o que eu sentia vontade, mas que eu não tinha coragem. E aí eu usava personagem pra fazer tudo que eu... Falei, bom, vou fazer de tudo que eu entonei. E o que você fez de mais louco esse dia aí? Nossa, tanta coisa que eu fiz de loucura com a Mãe de Gata. Nossa, muita... Sei lá, tipo... Copa do Mundo, quando a gente gravava lá no Rio de Janeiro. Eu, meu, subi em cima de um ônibus no teto. Ali em cima do ônibus mesmo. No ônibus dos argentinos. E os argentinos fizeram uma... Me rodearam, assim, cara. Cada coisa que a gente fez, tipo... Que nem essas comidas também. Você se divertia? Ah, muito, né? A gente trabalhava se divertindo. A gente ganhava dinheiro se divertindo. Isso... E aí E aí E aí E aí E aí E aí